Eu estou aqui por um projeto especial que chama Stand Out Man. Stand Out quer dizer destacar-se em inglês. O objetivo de passar para vocês é que você possa se destacar no seu dia a dia. Nós vamos falar de moda, estilo e imagem. E que possa sempre dar um toque para vocês. Alguma informação que possa dar uma clareza ou alguma ideia ou alguma marca que vocês queiram imprimir. Cinco razões para você se vestir bem. Vestir-se bem abre portas para você. Se você está em uma entrevista de emprego, por exemplo, quais as chances de você conseguir aquele emprego se você está bem vestido? Você quer furar a fila de uma boate, por exemplo? Se você está muito bem arrumado, quais as chances de você conseguir falar com segurança e ter sucesso? Ou seja, as pessoas assumem que quem se veste bem, ele consegue projetar uma imagem muito mais positiva. É claro que não é apenas isso que projeta a sua imagem. Uma imagem é concebida por seu comportamento, pelas suas atitudes, pelo que você conhece, pelo que você lê. Mas a forma como você se veste é muito importante. Pense nisso. Pense em oportunidades que você teve, que você pôde projetar uma imagem para as pessoas através do jeito como você estava vestido. E isso, nessa regra, não atrapalha ninguém se arrumar. E muitas vezes, você nem tem um motivo para estar bem vestido. Mas com certeza, o fato de estar bem arrumado vai te abrir caminhos novos para a sua vida. Obrigado por todos vocês estarem aqui. Amanhã o projeto Stand Out Man continua. Até amanhã. Valeu! E aí Obrigado.